Oi gente, sejam todos muito bem-vindos à primeira Mostra Investigativa Macunaíma Online, com o tema Toda a Existência Faz a Diferença, pesquisa realizada a partir de obras clássicas. Gostaríamos de convidar a todos para uma experiência teatral investigativa. Para tanto, recomendamos escolher um espaço propício, de preferência silencioso. Se possível, separe fones de ouvidos e silencie seu celular. Caso sua conexão caia, fiquem à vontade para retornar. Pedimos apenas que retornem com áudio e vídeo desligados. Ao final, convidamos a todos para um bate-papo com os nossos atores e estudantes que estarão em cena. Para que tenha melhor acesso visual, vou ensinar como ocultar participantes sem vídeo. Dessa forma, você verá em sua tela somente quem estiver em cena. Quem estiver no computador, faça esses passos aqui comigo. Ao seu lado esquerdo, na parte inferior da tela, você deverá clicar na setinha ao lado da câmera. Clique agora em configuração de vídeo. É a última opção. Ao se abrir essa tela, vá até a penúltima opção. Ocutar participantes com vídeo desativado. Ative essa opção. Pronto. Quem está no celular ou tablet, em sua tela, encontre os três pontinhos. Ela estará na parte de baixo ou em cima da tela. Clique nele. Agora, você deverá clicar em configuração da reunião. Encontre a opção mostrar participante com vídeo desligado. Desative essa opção. Prontinho. Do dia 11 a 26 de julho, acontecerá a primeira mostra investigativa Macunaímo Online. Com a apresentação de mais de 50 experimentos cênicos criados coletivamente na investigação do Sistema Stanislavski. Um marco na história do Teatro Escola Macunaímo. Que a cada passo se nutre de amor pela arte e educação. Com espaço de pesquisa e expressão artística. Construída por muitas vozes, que é com de cada casa e suas janelas. Investigar e existir. Dentro de instantes, começará a nossa experiência. Mantenha seu vídeo e áudio desligados. Obrigado.